O que é o Vitorio? 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 Eita Vou diga assim Oi meu nome é Vivi Vá Meu nome é Vivi E quero mandar um beijo E quero mandar um beijo Pra todo Brasil Pra todo Brasil Hehehe Cheiro Diga Cheiro Olá Vivi Oi Tudo bom Oi É né Tô gravando aqui mandando um beijo pro Brasil Diga Diga Tô gravando aqui mandando um beijo pro Brasil Tô gravando Afora 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 tá Hein Vidas Afora é a vida Clementinas É É qual Vitória Hehehe Vai ser danada Manda um beijo assim com a mão Assim ó Hum com a mão Isso Diga beijo Brasil Vá Já Beijo Brasil Então dá o beijo Hum Vá Isso Dá a mão Isso Seiro Tchau Eva crowds Aje É É She Obrigado.